Fala pessoal, vou dar uma dica aqui no Biomutante para o troféu Socialite. Na descrição do troféu você tem que encontrar os 16 personagens, mas são mais que 16, são 23. Talvez a descrição esteja tirando os personagens da campanha principal, pode ser. Bom, o mais difícil aqui tá pessoal, é encontrar esse aqui, o Sol, que fica nessa área do mapa. Os outros personagens você acaba encontrando em missões secundárias, tá? Eu recomendo, eles acabam aparecendo em missões secundárias para você encontrar eles, tá? Que nem o Sol, que também é uma missão secundária. Eu recomendo fazer isso depois de ter derrotado lá os 4 devoradores, que você vai conseguir encontrar vários durante a campanha. Bom, por que eu digo que o mais difícil aqui é o Sol? Porque ele fica numa área aqui que você não tem acesso, a não ser com um veículo que voe, né? Um animal que voe, né? Então, eu acabei pegando esse veículo aqui, tá? Só para chegar aqui, não é dos melhores, mas você acaba encontrando ele aqui fazendo a missão da loba aqui, ó. Bem aqui, ó, nesse ponto. Se você fazer as missões secundárias da loba, esse personagem aqui, também que você vai precisar encontrar, né? Você acaba ganhando esse veículo aqui, e é o único jeito de ter acesso aqui nessa área, tá? Então, o outro veículo que voe, ou aquele animal lá que voa, também dá certo. Então, fica a dica aí, tá? O último tá aqui é o Sol, tá? Vai ter uma missão secundária aqui, você vai ter que encontrar ele. Não é o último, no meu caso é o último, porque foi o mais chatinho de encontrar, devido a essa região que não é acessível sem o veículo aqui, né? Que nós conseguimos chegar nessa parte do mapa. Então, fica a dica aí, tá? Pra mim, esse aqui é o último personagem, talvez seja só muito, né? Porque eu acabei não pegando nenhum, ainda atrás de nenhum veículo aí que desse essa situação aqui pra gente voar. Então, chegando aqui, você vai encontrar ele. E talvez venha a platininha aí, né? No meu caso, esse é o último troféu que eu deixei por último. Devido a dificuldade, né? De chegar nessa área, e também é recomendável você procurar todos esses personagens depois de ter terminado a história, né? Porque a maioria você vai encontrar aí fazendo a campanha principal, tá? Então, e lógico, né? Além disso, você precisa ter um traje de calor aqui também. Nessa área, tá? Porque aqui é uma zona quente, tá? Você precisa de um traje de calor. Você pode conseguir, que nem o meu caso, aqui montando um. Ou, tem um traje aqui, né? Que você acaba pegando aí na missão secundária, que ele já é específico pra essas áreas de calor, tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês. Também se consegue na missão secundária, tá? Esse traje aqui, ó. Se você não tiver com mohão montado aqui, esse traje aqui, ó. Tá? Esse traje aqui já é específico pro calor. Você também consegue na missão secundária, tá? E aí você pode entrar nessas zonas de calor aqui sem problema nenhum. Beleza? Então fica essa dica aí pra vocês. Se gostou do vídeo, deixa o seu like e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.